Sol quente e temperatura alta, ótimo para quem quer aproveitar um dia típico de verão. Melhor ainda é poder curtir a praia de um jeito diferente. Quem esteve em Itapirubá nesse fim de semana pôde participar da primeira edição do ano do projeto Tenda Literária. A ação realizada pela Biblioteca de Inbituba traz livros e muito aprendizado para quem vem curtir as praias do município durante a estação mais quente do ano. A Durildes trouxe as netas para conhecer a iniciativa e aprovou o projeto. Hoje ainda deu um dia bonito, mas tem dias que eu acho muito importante. E eles gostam, eles gostam muito, elas estavam bem ansiosas. Nessa tenda existe um acervo de livros da Biblioteca de Inbituba, títulos para todas as idades e gostos. As crianças se deliciaram com os famosos gibis da Mônica e todo mundo pode aproveitar o projeto. Para pegar um livro, por exemplo, é muito simples. Basta ir até a tenda, cadastrar alguns dados e pronto. Você pode ler o livro na cadeira de praia e devolver no fim do dia. Eles vêm para curtir a praia, então chegar aqui e encontrar a tenda, um espaço de leitura. Não apenas um espaço de leitura, mas um espaço de informação, de atividades culturais, que é o que realmente a Biblioteca Pública precisa ser, esse espaço vivo e de diálogo, de interação. A intenção da tenda é aproximar os moradores de Inbituba e os turistas da Biblioteca Municipal, que é pública e pode ser utilizada pela comunidade. Nós observamos que apenas 1,05% dos habitantes de Inbituba são frequentadores da Biblioteca Assidos. E para nós esse é um índice muito baixo, para uma cidade de 40 mil habitantes. Então realmente nosso desejo de vir com tudo com a tenda esse ano, realmente é um dos primórdios do nosso projeto, é ampliar o índice de leitura em Inbituba. Além de vir aqui e buscar um livro, é possível também aprender um pouco mais sobre a cultura da região. Aqui, por exemplo, deu até para saber um pouco mais sobre a fauna dessa localidade. Essa ação faz parte do projeto Monitoramento das Praias da Bacia de Santos. Nesse sábado, as crianças e os adultos puderam conhecer um pouco sobre a fauna dos bichos. A gente também traz um pouco de educação ambiental, que é aproximar um pouco do que a gente faz, trazer o resultado do nosso trabalho e mostrar para a população. Eles geralmente não sabem dos animais marinhos que tem na região, então a gente tem a necessidade de trazer, de mostrar e de informar. Muitas pessoas falam, nossa, mas esse bicho tem aqui, eu não sabia. Então eu acho que é uma forma de aproximar a população do nosso trabalho. E teve muita gente que gostou da oficina. Porque ele não conhece essas coisas, né? Ele nunca nem viu, eles perguntaram e já disseram que era arara. Então eu estava aqui na praia e a menina passou lá e eu peguei e vim aqui para ver. A tenda literária segue até o mês de março. A próxima edição ocorre nos dias 23 e 24 de janeiro na Praia do Rosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.